O flagrante foi realizado por policiais rodoviários federais. A motocicleta foi apreendida por policiais rodoviários federais na região do Grande Dirceu, na zona sudeste de Teresina. A pessoa conduzida aqui para a central de flagrantes disse que é inocente e que também não pode responder pelo crime de receptação. A Polícia Rodoviária Federal não gravou entrevista. Na viatura da PRF, o suspeito de receptação negou que tenha comprado a motocicleta sem a documentação. Quanto foi a moto que o senhor comprou? Mas o senhor sabia que tinha documentação, estava sem documentação? A motocicleta foi apreendida e levada para a central de flagrantes.